O Cruzeiro batalhou, lutou muito, mas voltou a empatar na Série B do Brasileirão. Ficou no zero a zero diante do Botafogo, no Independência. Com o resultado, o time comandado por Luxemburgo chegou aos trinta e nove pontos. Agora, são quatro jogos de invencibilidade, duas vitórias e dois empates. Luxa montou a equipe com uma novidade, Léo Santos na zaga no lugar de Ramon, suspenso. No primeiro tempo, o Cruzeiro começou em cima, não deu espaço para o Botafogo. As melhores chances foram dos atacantes Thiago e Vitor Leque. Foram onze finalizações do time azul celeste e nenhuma, nenhuma do Botafogo. Na etapa final, o time carioca voltou mais ligado no jogo e teve uma boa oportunidade. Na cabeçada do atacante Rafael Navarro, o goleiro Fábio fez ótima defesa. O Cruzeiro respondeu com chutes de fora da área. A melhor oportunidade do time mineiro foi com o zagueiro Eduardo Broque, aos vinte e cinco minutos. Após cruzamento do volante Adriano, Joel Carli tirou mal. A bola sobrou para Broque, livre na área, na pequena área, mas ele chutou pra fora. Final do jogo, Cruzeiro zero, Botafogo zero. O goleiro Fábio, um dos destaques do jogo, valorizou o empenho do time e parabenizou o companheiros. Primeiramente, parabenizar o grupo, né? O torcedor também incentivou o tempo todo, empurrou e reconheceu a dedicação dos jogadores até o final, buscando a vitória. Infelizmente, a bola não entrou, mas era já de se esperar um grande jogo, duas grandes equipes. E a gente lutou até o final. Tudo tem o tempo certo. Vamos continuar trabalhando aí, focado, respeitando a história do Cruzeiro. Cientes das dificuldades que todos estão passando, tantos atletas, funcionários, mas que todos que colaboram sempre pro bem do Cruzeiro, independente das circunstâncias, por amar esse clube. Então, todos estão de parabéns aí, nesse momento difícil. Os funcionários, toca um, toca dois, os jogadores, a base, todo mundo se dedicando, mesmo dentro dessa grande dificuldade aí, nunca deixando de honrar a camisa do Cruzeiro. E o nosso torcedor, de parabéns aí, veio até no jogo difícil, que sabia, incentivou até o final e agora é continuar trabalhando e Deus sempre tem o melhor e fé em Deus sempre. Este, o Fábio e o técnico Luxemburgo analisou desta forma o empate. A equipe jogou muito bem, o Fábio não fez nenhuma defesa importante dentro do jogo, né? Conseguimos neutralizar as coisas que ele tinha forte. Claro que no segundo tempo, alguns contra-golfo na transição ofensiva deles foi mais facilitada, porque nós nos dispusemos mais um pouco, né? Mas eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, poderíamos ter ganho o jogo, tivemos possibilidade de ganhar o jogo, soltou o gol. Mas nós jogamos com intensidade, com qualidade, criamos jogadas pela direita, pela esquerda, fomos ofensivos, não fomos reativos, fomos ofensivos, jogamos proativo no campo do adversário, né? Então, eu não posso reclamar, cara, do que faltou, né? Faltou toque de bola? Mas nós fomos vertical, cara. Nós pegamos a bola e o Thiago jogou uma outra grande partida, incomodando, eu tenho um jogador que incomoda, o jogador do time dele estava com o cartão amarelo do primeiro tempo, então eu acho que eu não tenho o que reclamar, não. Me perdoe, mas eu não vejo que faltou toque de bola, não. Acho que nós jogamos um grande jogo. Luxemburgo falou do motivo pelo qual resolveu tirar Vitor Roque, que ficou apenas 18 minutos em campo e que o futuro do clube está na base. Há uma oportunidade de falar, né? Por exemplo, eu tomei o terceiro cartão amarelo porque eu estava reclamando do que você falou, da amorosidade do time deles, bateu o lateral, caí no chão no primeiro tempo, eles caíram no chão diversas vezes, ele deu cinco minutos, quando os caras ganharam mais de oito ou dez minutos, só ali um minuto até uma hora que o cara caiu lá, ficou uns quatro minutos, ele deu cinco minutos, irritando nossos jogadores, irritando o tempo todo de mandar os jogadores voltar com a falta, voltar com a remessa no lateral. Entendeu? Eu tomei o cartão amarelo e levei um susto. Falei, mas por que eu estou tomando o terceiro cartão amarelo? Sabe por que eu tomei o terceiro cartão amarelo? É que ele sabe que eu tenho o segundo, então eu estou fora do próximo jogo. Foi isso, ele veio no final do jogo para me dar o terceiro cartão amarelo para eu estar fora do próximo jogo. Ele deu para o Adriano e para o Giovani que os dois têm cartão amarelo. Então, tem que reclamar do Gaciba. A mesma coisa, Gaciba, preste bem atenção que eu vou te falar. Você colocou o hábito de Santa Catarina para apitar o jogo com o Toperário. Você lembra o que ele fez? Ele é VAR. Ele é VAR, hábito VAR, FIFA VAR. Você botou ele para apitar um jogo importante para nós lá em Sete Lagoas. Você viu o que ele fez? Aí depois você vai para aí, você mexe com a câmera para cá, mexe com a câmera para lá. Aí você faz o que ele pensa, não, não foi isso, não foi aquilo. Você botou um juiz para apitar o jogo, o presidente do Botafogo deu uma pressionada nele, com dois clubes de Maceió interessado no resultado. E você bota um juiz de Maceió para vir apitar aqui e conduzir o jogo da forma como ele conduziu. Morosidades, não deixamos o time fluir, não deixamos ter jogo de futebol. Nós tivemos que acelerar o jogo porque ele jogou o jogo para baixo, jogou o jogo para ficar lento. E vai dar o terceiro cartão amarelo, de graça, não ofendi, não xinguei, não fiz nada. Estava reclamando do seguinte, da morosidade do time de Botafogo em colocar a bola em jogo, que era uma coisa que ele deveria ter advertido no primeiro tempo ainda. Então eu lamento muito que o Gaciba não tenha essa sensibilidade, ou não tem, ou quer que seja assim, eu não sei. Está de colocar um hábito que tem dois clubes que estão disputando a possibilidade de uma classificação num jogo importante com dois adversários. Nós que estamos tentando subir e o outro que está tentando a classificação. Muito complicado isso, é muito complicado, Gaciba. Não dá para eu entender isso. Eu quero acreditar que não tenha nada, mas a atuação dele aqui, a maneira como ele botou para fora, ela foi bem encomendada. Agora sim, Luxemburgo falou dos motivos pelos quais tirou Vitor Roque, que ficou apenas 18 minutos em campo e que o futuro do clube está na base. Cara, eu não sou maluco, né? Se eu tirei algum motivo, teve, porra. O menino cansou, sabe aquela coisa de estrear, né? Nosso nervosismo de estrear, adrenalina dele, deu pique para lá, deu pique para cá. Ele tem 16 anos, cara. Ele nem esperava que ele ia entrar no jogo. De repente eu botei, porque ele é um jogador artilheiro, jogador que parte para dentro. Você não é que as primeiras bolas ele partiu para dentro dos caras com coragem. Eu acho que o Cruzeiro ganhou, com 18 minutos que você falou, ganhou um jogador com 16 anos que vai ter tempo para maturar, para crescer, para poder buscar o seu espaço e a gente vai fazendo o ativo. O ativo do Cruzeiro não está em SAF, me perdoem, não está em SAF, não está no coisa, eu estou no futebol há muito tempo. A SAF é uma coisa que pode acontecer a médio e longo prazo. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer isso aí, né? Porque é uma coisa boa. Mas o ativo do Cruzeiro está na categoria de base. O ativo de clube está na categoria de base. Ali que você busca a valorização dos jogadores para poder você ir para o mercado, poder atuar no mercado de futebol, né? A SAF é muito legal. O Sérgio está buscando a SAF, está com seus parceiros lá. E tomara que ele consiga criar essa empresa. Mas ela leva um pouco mais de tempo para poder conquistar. Eu tenho, o futebol é uma coisa muito rápida. E eu tenho que começar a colocar esses moleques para jogar porque esses moleques são ativos do clube. Você é um ativo do clube e tem que colocar esses moleques para jogar. Agora espero que a SAF, que o Sérgio está fazendo aí, com capacidade, que ela seja, vai ajudar o Cruzeiro no seu momento difícil, né? Vai trazer ajuda para o Cruzeiro. Mas nós temos, eu como técnico de futebol, sei que a categoria de base é muito importante. E como o repórter Tiago Reis esteve com o torcedor cruzeirense depois do jogo, no quadro Seu Nome, Seu Bairro. Ouvi também a opinião do torcedor do Cruzeiro. A Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor. Seu nome e seu bairro. Felipe Barra Nacional. Ô Filipão, a pergunta que eu imagino que o torcedor mais esteja fazendo, por que não jogou assim o ano todo? Faltou luta, mas está no mesmo patamar, né? Empate atrás de empate e é o planejamento. Isso aí vem de cima para baixo, vem do gestor do Cruzeiro, que é o nosso querido presidente. E continuar desse jeito, o erro foi no Moza. Você tem um técnico, o Wanderlei Luxemburgo, um dos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Você olha para o banco, você vai para um menino que 18 minutos não aguentou correr. Então é planejamento, né? Então o erro vem lá do Moza. Trazer o Moza com qual experiência que ele tem para tirar um time do Cruzeiro. Ele pode ser técnico para outro time, mas para o time do Cruzeiro ele não é. Você sente confiança para o ano que vem com esse time? Você acha que mais uma ou duas peças resolve? Qual é o sentimento do Cruzeirense daqui por diante? A principal peça, diretor de futebol. Para trazer jogadores ao nível do Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro está na Série B, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro. Os caras vieram aqui dentro do Independência, dentro da casa do Cruzeiro, para tirar a ponta do Cruzeiro para jogar atrás. Então você já vê que o nível do Cruzeiro já é outro nível. Então os caras que estão lá em cima, eles falam, vamos fazer o nosso papel que é tirar a ponta do Cruzeiro. Então começa primeiro do diretor de futebol. Para dar a condição, pelo menos você olhar para um banco e para um jogador que vai resolver a parada, né? Você bota o que é que é, um que veio do Mineiro, veio machucado, tem a oportunidade, posicionamento do Cruzeiro, vem na bola, quem que está lá para resolver? Eduardo Broque. Então está tudo errado, né? Estava falando daquela bola que sobrou ali para o Broque, um pequeno ar em cima da linha, né, irmão? Apesar de que o Thiago, se fosse o Thiago lá na bola, eu também acho que erraria. Mas é o posicionamento dos caras. Se fosse qualquer outro jogador, né, eu acredito que a bola tinha entrado. Mais tofo, né, os caras de mais peso. Exatamente. Até o Sobs, que está em escanteada aí, né, está no banco, entra, mas não é para resolver, é mais para fazer, né, é jogo duro com os caras. Então tem que manter, manter um outro diretor de futebol, porque esse não dá, não tem na verdade. Seu nome e seu bairro? Rafael Luquez e Salgado Fede. O Rafael sentimento do campo com o público legal, o torcedor apoiou o jogo inteiro, né? O torcedor esperava a vitória para continuar sonhando com o acesso. Você continua achando que aquela história de jogo a jogo pode ser que dá? Ou é hora de pôr o pé no chão e pensar no planejamento para o ano que vem? Para mim é hora de pôr o pé no chão e pensar já para o planejamento do ano que vem, porque os resultados, o Cruzeiro é o rei dos empates nesse campeonato. Não dá para só ficar empatando, empatando, e não dá para continuar com esses jogadores. Os Sobs, para mim hoje, pode ter jogado bem, mas para mim ainda está devendo, mas a zaga do Cruzeiro ainda falha demais. A voz do torcedor do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes com o nosso Tiago Reis do Seu Nome, Seu Bairro, Domingos Sávio Baião. Apesar da boa apresentação, esse empate não foi bom, né? Ô Milton, o empate foi muito ruim para o Cruzeiro, porque aquele sonho alimentado da possibilidade do Cruzeiro ganhar todas, fazer sessenta e cinco pontos e conseguir a classificação, agora diminuíram dois pontos. Só pode chegar a sessenta e três. E o Cruzeiro chegaria no máximo a dezesseis vitórias. Se o Cruzeiro empatar sessenta e três pontos com outra equipe, certamente ele leva a desvantagem no critério de desempate. Então, se já era difícil, ficou ainda muito mais difícil. Só a matemática não permite a gente dizer que o Cruzeiro está fora da briga. Não está, mas continua naquela do imaginário do impossível e cada vez mais difícil, Milton Nath. É isso mesmo, comentarista Itachai, Alexandre Simóis. Sem dúvida, Milton. Um abraço, um abraço, Samuel, torcida cruzeirense. Mas de toda forma, Milton, a gente precisa destacar um aspecto, a importância que o Vanderlei Luxemburgo está tendo neste momento do Cruzeiro e que pode ter no dois mil e vinte e dois. Ele pegou um time que a última partida com o Mozart teve um dos quinze jogadores utilizados sendo da base, o volante Adriano, que entrou no lugar do Flávio. Ontem, dos dezesseis atletas utilizados pelo Luxemburgo, sete criados na base do Cruzeiro, cinco começando a partida como titular. Este processo é fundamental, principalmente porque o Luxemburgo colocou a realidade. SAF é importante, pode salvar o Cruzeiro, mas é médio ou longo prazo. O Cruzeiro tem urgência em retornar à Série A. E o caminho mais fácil de fazer dinheiro e de tentar montar um time competitivo é buscando joias nas categorias de base. Ok, Simóis, e mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, agora com o repórter Samuel Venancio. Vamos lá, show de bola Milton Naves, claro que fica esse gosto de empate amargo com o Botafogo, várias finalizações e o Thiago lembrou aí com o torcedor. O gol perdeu, o Eduardo Brock tinha feito contra o Coxa, mas ontem que era fundamental, não conseguiu na pequena área que chute deu o Brock. Mas enfim, o Vanderlei Luxemburgo falou aí, claro que o Cruzeiro, enquanto a matemática permitir sonhar, vai seguir sonhando, não dá pra jogar a toalha, tendo chance ainda a matemática de buscar o acesso, sabendo que é difícil, que é pouco provável, que vai precisar secar a turma que tá em cima, Goiás, CRB, Havaí, nesta rodada, o Cruzeiro fez apenas o segundo jogo da rodada, trinta da Série B do Campeonato Brasileiro, e agora só volta a jogar na outra sexta-feira, sem ser nesta, na outra, dia vinte e dois de outubro, contra o Havaí, em Floripa, o Havaí que ainda joga na rodada, vai enfrentar o Confiança em Aracaju Sergipe, então Vanderlei, na bronca com a arbitragem, mesmo sabendo que isso pode render alguma punição, o STJD costuma julgar estas declarações, mas foi um Vanderlei, como disse também o Alexandre Simões, um técnico que tem sido muito importante pro momento vivido pelo Cruzeiro, tem tomado conta de todas as áreas, praticamente no clube, é o contato direto com o principal investidor, é com o jogador, com o funcionário, enfim, o Vanderlei do Xemburgo participando ativamente deste processo, ele que ainda não garantiu a permanência pra próxima temporada, muita coisa ainda precisa ser conversada, colocada no papel, como ele disse aí a questão da SAF, a sociedade anônima do futebol, e a expectativa é de que alguma coisa melhore, até pra todo mundo ter tranquilidade pra trabalhar no dia a dia, na toca da Raposa 2, os salários seguem atrasados, por mais que uma parte da CLT tenha sido quitada, mas o Cruzeiro convive com problemas na parte administrativa também, nesta questão financeira, a reapresentação amanhã na toca, e aí tem muito tempo o Vanderlei Luxemburgo pra preparar a equipe que joga contra o Havaí, show de bola. Legal, somewhere